Dalcio Júnior na conferência do peixe, Zetinho na marcação, João Carlos na soltura Peixe tem, né? Ah, vamos pegar Aí, ó, establado aqui, ó, espalhando peixe Pra vocês aí Vai vir o sacola, gente, olha Olha o pão, viado, ó Pra jogar dentro d'água Aí, ó Olha que tamanho dessa chila Aqui mesmo Pode, pode Vai dar mais Filho de espalho, filho de espalho Filho de espalho Qualidade, ó E aqui, minha filha Não tá sentado 1 minuto Não é? Só por aí E aqui Iím Euf Como? Tanto